Isaías 28 Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim! Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha! Ai dos que são dominados pelo vinho! Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte! Como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com força ao chão! A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita, quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém tirados do seio materno? Pois o que se diz é, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera. Este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira, como no vale de Gibeon, para realizar sua obra. Obra muito estranha e cumprir sua tarefa, tarefa misteriosa. Agora, parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor, o Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria.